SV TV, segunda edição. Oferecimento Uninov, a universidade comprometida na inclusão social por qualidade, inovação e empregabilidade. O perigo da denga, da zika e da chikungunya. O Ministério da Saúde colocou em alerta 250 municípios do estado. Seis cidades são aqui da região metropolitana, Osasco e Guarulhos estão na lista. Uma operação da Polícia Federal prendeu de novo o prefeito de Mauá na região do ABC. Atila Jacomuz é suspeito de pagar propina para vereadores com dinheiro de contratos superfaturados. O governo do estado rescindiu o contrato com o consórcio responsável pela linha 6, Laranja, do metrô. A obra está parada há dois anos e os nossos repórteres mostram que o que foi construído até agora está abandonado. E ainda saiu o calendário do IPVA 2019, o imposto vai chegar 3% mais barato. Agora, aqui no SPTV. Boa noite. O Ministério da Saúde colocou 250 cidades de São Paulo em estado de alerta ou de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. A situação é mais preocupante no litoral e também em seis cidades da região metropolitana. E você vai acompanhar estes números, estes dados aqui comigo. Estão com bandeira amarela, que é de alerta, Guararema, Osasco, Guarulhos, Itapevi e Cotia. Arujá está com bandeira vermelha. Isto significa que há risco de surto destas doenças. As principais cidades de praia, indo aqui para uma segunda tela, principais cidades de praia para onde muitos turistas vão no fim do ano, também estão em alerta. Olha só. Santos e Guarujá no litoral sul. São Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba no litoral norte. São Vicente também está com bandeira vermelha. A presença de turistas nestas cidades aumenta o risco das doenças transmitidas pelos Aedes aegypti se espalharem ainda mais. Veja na reportagem de Marciapoli.